Música Já tá puxando contra a gole do Eder Luiz Tem lá na direita o Danilinho Ele deixa curtinho ali pro Chaves Bola bateu no jogador do Palmeiras Sobrou pro Eder Luiz, foi pra área, batida GOOOOOOOS 33 minutos Palmeiras 0, Atlético Mineiro 1, Maurício Noriega Começa o lance no... Aparece o Marcinho Ele chuta, o Diego pega E aí no rebote o gol do Marinho Que pareceu legal, Arnaldo? No primeiro lance, o lance tinha um lateral esquerdo aqui em cima Leandro Da única condição E aí, ele quando chuta, o jogador tá atrás da linha da bola Olha só Ele chuta, o companheiro dele que vai ser lento Tá atrás da linha da bola, gol legal O Atlético Xenaes Serginho, lá vem lançamento pra dentro da área Subiu o Eduardo GOOOOOOOS Ele desviou a bola no cantinho de Diego Cavalieri O Atlético... O Atlético... Temedi...